Fala, galera! Hoje eu vou falar uma dica rápida de potência de potência. Eu sou o professor Joca e passarei para você hoje a dica de potência de potência. Uma coisa que alguns alunos ainda confundem aí e hoje eu vou esclarecer. O que quer dizer? Eu tenho uma base A elevado a um expoente M e está elevado a um expoente N. Então, isso aqui diz a regra que o quê? Que A elevado a M vezes N. Bom, com isso, qual que é a grande dica de hoje? Por exemplo, eu tenho 2 elevado a 3 que está elevado a X. Então, a multiplicação é 2 elevado a 3X. E eu tenho 2 elevado a X elevado a 3. Quer dizer que eu multiplico X por 3, 3X. 2 elevado a 3X. Logo, eu concluo que 2 elevado a 3 elevado a X é igual a 2 elevado a X elevado a 3. Esta é a grande dica de hoje. Bons estudos e até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!